E portanto lançámos o desafio aos alunos de ajudar de uma forma específica com material médico e cirúrgico para a saúde das pessoas, dos homens da Ucrânia, através deste desafio que nos foi lançado pelo Instituto Nacional de Medicina Legal. Portanto, os nossos alunos agarraram de forma entusiástica, como sempre, esta causa. Sensibilizou o facto de haver alunos que foram ao seu próprio milheiro? Sim, é evidente que isto nos sensibiliza porque é importante que os alunos tenham de facto este sentido. Não é dar apenas, mas é dar alguma coisa que custe, que o esforço deles, isto é muito importante. O que me levou a colaborar foi todo o sofrimento que nós vemos na televisão, tanto de pessoas, pais, crianças, idosos e é por isso que eu quero muito ajudá-los, porque também não me imagino a passar numa situação destas. Então eu perguntei aos meus pais se podia trazer dinheiro e fiz questão de trazer do dinheiro que eu já tinha juntado antes. Aí você já deu tudo do próprio... Sim, do meu milho. Este gesto tão nobre dos alunos e da comunidade escolar do Colégio de Diocesano de D. Diego de Sousa, a expressão disso mesmo, os jovens e a paz caminham juntos. E quando são desafiados a estes gestos, no caso concreto de material médico e na relação com o Instituto Nacional de Medicina Legal, mas cuja ideia nasceu dos encarregados de educação e na relação profissional e familiar, depois transmitidos aos jovens, temos este resultado desta felicidade que transparecia também do rosto dos que estavam aqui presentes na entrega, que é da alegria que brota do coração desta tal fraternidade universal e a amizade social que é criada. A iniciativa do Colégio de D. Diogo de Sousa foi absolutamente extraordinária, dos próprios alunos e, portanto, quis vir cá pessoalmente hoje dizer isso mesmo, dizer que tudo isto será devidamente entregue à Embaixada da Ucrânia, o próprio dinheiro que foi reunido, portanto, não passa pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, será diretamente entregue à Embaixada. Isso sei que houve aqui várias iniciativas, tive inclusive conhecimento, como referi, que alunos prescindiram das suas mesadas para este apoio, eu acho que isso é extraordinário e, portanto, não poderia deixar de vir aqui e dizer pessoalmente e, portanto, é mais uma ajuda que está a ser dada, entre muitas outras, é um contributo também neste âmbito.